Bem-vindos ao Mágico do Preço Pessoal e no programa de hoje eu trouxe a Morte Viva, mais uma edição da Editora Mythos que ela está trazendo na série Gold Edition, que, putz, sempre que ela traz é aquela coisa que chama muita atenção. Porque, bem, só pelo tamanho já proporciona uma leitura da arte muito maior do que nos quadrinhos mais convencionais. Isso aqui é uma adaptação do Olivier Vatini com o traço do Alberto Baranda de um texto do Stephen Vaux, de um livro do Stephen Vaux. É a única ficção científica desse autor que faz outros tipos de romance e que, na verdade, é o pseudônimo de um cirurgião dentista que, nas horas vagas, gosta de falar sobre contar suas próprias histórias. É um francês, ele vive durante o século XX, principalmente, ele vai morrer no comecinho do século XXI. Ele é de 1922 e morre em 2003. Pierre Pairot. Ele tem vários textos e tal. E uma das principais, ou... Bem, eu não conheço o autor, mas um dos livros que ele fez foi La Morte Viva. Olha, meu francês. Estou gastando todo o meu francês aqui com vocês, La Morte Viva, que foi lançado, essa adaptação, em agosto de 2018, pela Glenar, como eu tinha dito. E agora, Mythos, trouxe em 2022. É uma história, é uma revista pequena até, tem 192 páginas, na verdade, são 80 de história, mais 20 de extras, mas são... é estupendo a arte desse... tanto do roteiro, quanto dos desenhos. Bem, inclusive, leiam o final. O final tem esses textos extras contando sobre como foi o processo de transformação, de criação, desse cenário, que é bem legal. E, para quem gosta de um pouco de história da arte, vai encontrar tudo isso aqui. E eu estou rodando, 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 só para mostrar um pouco para vocês. A arte é essa. É um branco e preto, com muita rachura, que tem muita inspiração no Gustavo Doré, que faz... que é um gravurista. Mas, além do Gustavo Doré, você consegue encontrar outras várias influências, tanto do barroco, do barroco flamengo, do Vermiet, como o Turner. Não sei quem já viu... eu gosto muito das pinturas do Turner. Ele faz muita pintura de paisagem, pintura de ruína. Ele é um romântico, um pintor do período romântico, mas seus traços já são pré-impressionistas. E nessa arte aqui, dessa revista, a gente consegue encontrar esse pré-impressionismo só pelo meio das rachuras. Uma mistura de gravura com essas pinturas que vão do século XVII ao século XIX. Então, A Morte Viva, só pelo ponto artístico, já é uma viagem muito interessante pela história da arte. Mas não é só isso. O texto é bastante interessante. Eu achei muito legal a forma como, essencialmente, é uma história gótica. É uma história que poderia estar se passando no século XIX. tem muita inspiração da Mary Shelley, tem muito Frankenstein aqui. É uma investigação sobre a vida, uma revolta em relação à morte, e de tentar trazer de volta a vida a uma garotinha que morre logo nas primeiras páginas aqui dessa história. E aí, nessa tentativa de trazer essa garotinha de volta, a filha da protagonista, ou não diria da protagonista, a filha de um dos personagens dessa história, a gente vê esse cenário que é pintado pelo Batini e pelo Varanda, numa ambientação de horror gótico, que tem criaturas bizarras, sejam criaturas frankensteinianas, como aranhas. Aranhas inteligentes que funcionam quase como um cachorro que vive junto nesse castelo. É toda uma história que pega o leitor pela ambientação, pela ambientação agressiva, uma ambientação quase onírica, mas é um onírico, é um sonho muito mais voltado para um pesadelo, um pesadelo de atmosfera opressiva. Aqui o castelo, onde o personagem principal, que é esse cientista, que vai tentar trazer de volta uma garotinha à vida, ele foi levado, ele é um local... ele não está sendo ameaçado, mas o próprio ambiente parece pesado, parece perigoso. Tudo regado nessa fantasia do pós-morte, nessa fantasia de tentar trazer de volta à vida um ser que já era, que se extinguiu. E agora, nessa digressão total que está sendo esse vídeo, que eu estou percebendo logo no momento que eu estou falando, e sem seguir nenhum roteiro, na verdade, seguindo de forma inversa o roteiro, a história, ela poderia se passar no século XIX, muito na linha de Frankenstein, aquelas ciências bizarras do século XIX, onde ainda estava se descobrindo como que funcionava o corpo humano, o planeta Terra, ou qualquer coisa que a gente tenha, que agora a gente chama de ciência. Mas não, a história vai se passar mil anos no futuro. Esse cientista, o Joaquim, ele é um mestre biólogo, que fez... ele gosta muito de ler livros proibidos, livros proibidos do século XX e XXI da Terra. Ele vive em Marte, ele dá aula e estuda numa faculdade em Marte, e esses livros foram proibidos por serem tratados como pseudociência, uma pseudociência que está influenciando e que pode influenciar de forma ruim o mundo que existe atualmente. Mil anos no futuro, ou nesses... entre o século XXI e o século XXXI, várias guerras ocorreram e houve um expurgo do planeta Terra. As pessoas vivem em outros planetas. Marte é um deles, é o que mais aparece nessa história, ou pelo menos é o que é mais mencionado, mas dá a sugestão que os humanos, a humanidade, está espalhada em outros planetas. Mas a Terra é meio que um planeta proibido. É um planeta que teve suas guerras nucleares, então existem zonas de atmosfera perigosa, que você não consegue... a gente não conseguiria sobreviver. Mas além disso, existem pessoas que resolvem viver nesse planeta inóspito para tentar trazer de volta alguma escavação do passado. E nessa escavação do passado, a gente tem desde esses livros antigos quanto a alguns conhecimentos perdidos e algumas criaturas que foram criadas ao longo dos séculos. Olha só, outra coisa, essa página mesmo, acho bem interessante, porque se você ver aqui essa Marte, essa Marte futurista, nessa gravura do século XVIII, XIX, ela está remetendo a um tipo de ficção científica, a um tipo de futurologia, a arquitetura futurista de 1950. Então, o que eu posso dizer é que a morte viva, se ela vai falar sobre a morte de uma criança, e a tentativa de resgatar a vida novamente no melhor estilo Frankenstein, a gente também está brincando com tudo que se trata de morte e de vida, da própria ideia morrendo. Essas teorias científicas que são proibidas em séculos avançados por serem ultrapassadas. As pessoas que ainda são apaixonadas pelo passado e vêm viver nesse mundo já abandonado, a arte que se mistura, a gente viaja entre o século XVIII e o século XXI, porque é um produto do século XXI, numa mescla de vários elementos, de várias relações de futuros que não existiram e que poderiam ou não existir, de passados que poderiam ou não existir. Morte e Viva, eu acho que esse nome, essas duas palavras antagônicas que estão juntas e formam o título, elas correspondem não apenas ao roteiro, à trama que está se desenvolvendo, que é uma trama simples, que eu fujo completamente para não revelar as revelações, os momentos interessantes da história, porque essencialmente é uma história de sentimento, é uma história que provoca sensações no leitor, tanto pelo texto que ele propõe, quanto pela arte, que é sensacional, eu gosto muito de gravura. E essa forma como está apresentada aqui, ela é bem interessante mesmo. Então, enfim, A Morte e Viva é uma viagem extra-sensorial que parte não só do texto, mas da própria história, da própria grafia, do próprio desenho, de formas, proporcionando leituras diversas, proporcionando sentimentos através dessas várias perspectivas, ou da perspectiva completa, que é A Morte e Viva. Leiam mais uma vez os textos finais, onde tem a entrevista com os autores, os dois autores, que a gente explora bem mais quais são essas sensações, o que eles passaram, como foi o processo de elaboração, que revela bastante desses sentimentos que eu falei, que essa história propõe. Enfim, não sei se vocês gostaram muito do vídeo, porque eu acho que essa análise que eu apresentei foi muito... foi muito através de sentimentos, foi muito através de sensações que Morte e Viva me passou. Mas é uma história interessante. Então, eu queria que vocês comentassem se vocês ficaram interessados ou não na Morte e Viva. Ela vem também um pôster bem legal, que eu nem sei se vou colocar na parede, porque eu tenho um monte de pôster de anos e anos que sempre precisa de um quadro e tal, essas coisas, e acabo não colocando. Mas é uma arte bem bacana. Enfim, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o papel do preço do Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o preço do áudio, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o link da Amazon. Qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. Morte e Viva, eu acho que tem na Amazon. As coisas da Mitsu, geralmente, você encontra por lá. Então, comprem pela Amazon, ajuda muito a trazer sempre coisas novas, quadrinhos diferentes. Enfim, a gente vai ficando por aqui. Também siga o Fortaleza Quântica, tanto no Spotify, quanto no Courage ou qualquer outro agregador de áudio. É onde eu, Rafael e outras pessoas, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz listas, recomendações. Então, são episódios atemporais. Procurem no Spotify, no Courage ou qualquer outro agregador de áudio. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. comente os comentários. A gente conversa por lá. Até mais e bons quadrinhos.